Boa noite. Estamos aqui reunidas para mais uma noite de pintura. Vamos esperar as amigas chegarem um pouquinho. Boa noite. Olá, amigas. Bem-vindas à nossa aula. Quem está chegando? Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Raquel e essa ali é a minha sócia, a Leti. Essa é a Letícia e eu sou a Raquel da Arteira. Nós estamos aqui para pintar com vocês, para dar algumas dicas de pintura e para dar algumas dicas sobre venda, sobre tudo isso que envolve o nosso mundo maravilhoso do artesanato. Eu tenho ouvido algumas pessoas que a gente acompanha nas redes sociais falando que às vezes não vende, que está difícil, que as pessoas não valorizam o artesanato. Vamos parar com isso, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Existe sempre um público por artesanato e é só a gente buscar esse público. Nós não podemos oferecer o nosso trabalho para pessoas que não querem e que não comprariam de forma alguma. E a forma mais fácil e mais rápida é a gente usar as redes sociais para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Se você trabalha com artesanato e ainda não usa, eu aconselho que comece o quanto antes. Em vez de ficar reclamando, falando que não vende, às vezes um pequeno movimento faz toda a diferença. Nós fizemos uma grande mudança, tanto que estamos aqui hoje falando com vocês, porque a gente não pode contar só com as pessoas conhecidas, as pessoas da nossa cidade. Nós temos que sempre olhar para a região que a gente mora. Na sua região tem pessoas que querem um trabalho personalizado, um trabalho bonito e eu tenho certeza que você pode vender todo dia se você fizer coisas bonitas e que atraem as pessoas. Daí às vezes essas pessoas que falam que não estão vendendo, a gente dá uma espiadinha e a gente entende porque que não vende. Porque não há um capricho nas peças, não há um acabamento, não há um diferencial. Eu posso dizer com toda certeza, eu e a Letícia estamos há muito tempo já nessa estrada e a gente vende sempre. Se não tivesse público, a gente não estaria tanto tempo, né? É, e não somos só nós, tem muitas pessoas que vendem. Então, assim, casos excepcionais, como hoje, por exemplo, que está muito frio, ou que está muita chuva, ou que está uma ocasião especial como hoje, que ninguém vai querer sair de casa, se não for necessário. Mas todos os dias a gente vende alguma coisa e a gente tem que aproveitar esses dias que está um pouco, que não tem movimento, que está mais parado para produzir. Nós temos que pensar que logo aqui na frente vai ter o Natal, tem outras datas que sempre vende bastante. Aproveitar esses dias para aprender uma coisa diferente e é isso aí. Bem, um pequeno movimento muda tudo. Não vamos ficar paradas esperando que aconteça tudo sozinho na nossa vida. Só vai acontecer se a gente buscar coisas novas e se a gente pensar em coisas novas. Hoje, vamos agora trabalhar um pouquinho. Hoje, nós resolvemos fazer essa caixinha de menina, porque às vezes procuram, nos pedem presente para meninas. Então, nós vamos fazer uma caixinha rosa, bem delicada, que daí a pessoa pode colocar algum presente dentro, alguma coisa. Eu vou usar, eu tenho batido nessa tecla, não sei se vocês perceberam, para nós usarmos os nossos papéis de decoupagem. É um papel barato, que vem com muitas gravuras no mesmo papel. Boa noite, Sil. E esse papel é barato, é bonito, tem muitos papéis bonitos. Já foi muito usado e, ultimamente, as pessoas têm deixado ele um pouco de lado. Eu acho que é muito interessante. Eu falei ali no anúncio da aula que eu ia dizer como guardar os papéis. E a gente faz assim, ó. A gente recorta todo o papel e colocamos nos plásticos e guardamos numa pasta por tema. Porque se a gente deixa a folha inteira, enrola a folha, ela acaba amassando e estragando. Quando a gente vai usar, já não dá mais. Então, quando abrir um papel, quando começar a usar, recorta todos e já coloca no plástico. Não precisa recortar exatamente, mas tira os pedaços que caibam no seu saco plástico e guarda em uma pastinha por tema, que fica bem mais fácil depois para se organizar. Tem vários papéis lindos. Nós temos muito papel, papéis antigos. Às vezes, a gente vai mexer na nossa pasta, a gente acha e usa tudo. Então, antes de ficar abrindo folhas novas, sempre vamos pesquisar o que a gente tem e ver o que a gente pode fazer. Nós temos feito o seguinte, a gente tem misturado o papel de scrap com o papel de decoupagem. Hoje, nós vamos usar esse papel aqui da menininha. É um amor. Eu não sei se vocês viram, nós postamos esses dias. A Leti fez umas caixas lindas de documentos. E agora, a gente vai usar ele. Se eu pegasse esse papel e só colasse ele na peça, poderia até ser maior, mas ele ia ficar bem sem graça. Então, assim, eu aconselho a não usar o papel sozinho. Ou você tem que fazer alguma técnica, usar um arabesco. Ou, como nós estamos usando bastante, com o papel de scrap. Então, assim. Nós pintamos a caixa de rosa chá. E nós vamos usar esse papel de scrap. Que ele é da Nito Art. Vamos ver a referência. SBB 089. É um papel bem bonito, com listras e flores, mini. Que fica bem delicado, combina com esse papel da menininha. E eu vou usar um outro papel. Um poazinho bem mini, junto aqui também. Então, eu vou... Olha como já fica como uma moldurinha. Então, eu vou usar esse papelzinho colado nesse. E depois colado nesse. Tudo com sombra. Para dar mais um destaque. E depois... Para dar um destaque ainda maior, nós vamos usar esse recorte de MDF. Tudo nos tons de rosa. Nesse... Nesse arabesco aqui, nesse recorte. Depois ainda você pode aplicar pérolas. Um brilhozinho, que as meninas adoram. E fica bem bacana. Então, vai ser isso. Nesse papel, observem que tem as... Que tem essas florzinhas mini. Sempre eu observo o que tem no papel e uso como referência para usar na caixa. Então, essa parte vai ser com colagem, desses aqui todos. Na tampa. E embaixo da caixa, nós vamos pintar essas florzinhas mini. E fazer um listrado também. Então, vamos começar. Eu vou começar na parte de baixo. Vira ali um pouquinho. Então, como eu falei, eu vou usar como referência essa faixa aqui. Então, eu vou marcar com a régua. Eu vou deixar o espaço da régua. Aqui embaixo. E dentro desse espaço, depois eu vou trabalhar, nós vamos fazer as florzinhas. Marquei ali. Não está muito longe lá do Instagram. Isso. Pode puxar um pouquinho mais. Estou aparecendo essa parte ali, dos seus telefones lá. Isso. Muito bem, Leti. Assim está bom, né? Aqui vocês conseguem ver melhor. Nós pintamos as caixas dentro. Eu já falei sobre isso também. Fica mais bonito. Tu empresta um pouquinho do chifon. Eu vou fazer aqui um listradinho. Como esse aqui. Só para dar uma... Fazer uma moldurinha para onde a gente vai colocar as flores. Eu vou usar o chifon, que é um rosa antigo. Que é essa aqui. Que é a mesma daqui do arabesco. Esse rosa antigo é bem bonito. Caso você não tenha ele, se você só tem um rosa assim, pink, você pode clarear esse rosa. Coloca um pouquinho de branco, de palha. E depois coloca uns pingos de marrom escuro. Que fica mais ou menos um tom assim. Envelhecido. Eu vou... Na tampa a gente vai usar o papel assim. Na horizontal. E aqui eu vou fazer um listradinho. Só uma listrinha. Com o pincel reto. Chato. Número 10. Sempre usando o risco para nos guiar. A gente não vai encostar no risco, mas a gente vai usar ele como referência. Boa noite, Liliana. Boa noite, mãe. Estela. Estela Mares também. Então, aqui. Boa noite para as alunas. Eu vou deixar um espacinho, mais ou menos, de um meio centímetro aqui. Encosta. E puxa. Quando vocês forem fazer uma listra assim, ó. O que não pode acelerar e querer terminar, puxar rápido, que daí vai ficar torto. Ele não fica 100% reto, porque ele é feito à mão. Eu já falei que não tem problema. Depois, com todos os detalhes, a cimenta é certa. Olha ali. Eu não encosto no lápis. Eu deixo aquele espacinho. Agora, eu vou fazer em todos os lados. Observem que eu não mexo a mão. Eu mexo o braço. Segura firme o pincel. Encosta. E mexe o seu braço. Vai ficar bem retinho. Se você ainda não faz esse tipo de listrados à mão livre, eu aconselho você treinar em espaços menores. Vai fazendo, vai fazendo, que você vai pegando o jeito do movimento. Ó, apoio. Posiciono. Sempre com o movimento que você consiga ter uma amplitude do braço. Se você faz assim, tem pessoas, às vezes, que vem fazer aula, pega a caixa assim e tenta puxar pra si. Não dá, porque daí você chega aqui e você não tem como seguir. Então, sempre dessa maneira, pra mim, é mais fácil. Cada pessoa tem um jeito de pintar. Eu, durante esses anos, fui desenvolvendo o meu jeito. A maneira que eu acho que fica mais fácil e mais rápido. Ó, de novo. Oi, Dali. Boa noite. Ó, fechou bem direitinho ali. Porque eu tenho a orientação do risco. Não achem que é difícil, é só treinar. Agora, eu vou fazer, em cima do nosso risco, eu vou fazer um filetezinho pink. Eu vou usar pouco pink, porque ele é uma cor bem fortezinha. Então, é só para alguns detalhes que eu vou usar. Esse aqui eu vou usar o pincel da Condor, dois zeros. Que ele tem o pelo um pouquinho mais longo do que aquele que eu uso, às vezes, o da Keramik. Então, é a mesma coisa. O filete, você tem que só calcular a pressão que você vai fazer nele. Se você quer um filete fininho, encosta e já sai puxando. Ali, eu acho que não aparece. É, um pouquinho. Boa noite, Ana Paula. Oi, amiguinhas. Oi, amiguinhas. Muito frio aí, Ana. Acho que lá está frio também, né? É, mas nem perto de nós, né? Vamos puxar aqui mais para frente um pouquinho. Puxa aqui ele também. Vão nos falando se vocês não estão enxergando direito. Encosta e puxa. Vou dar uma acelerada aqui. Para nós já começarmos a fazer as florzinhas. Sempre deixa a caixa bem acomodada. Para você se concentrar só em fazer o filete e não em ficar segurando a caixa e mexendo ela. Então, apoia ela na mesa. Deixa ela ali bem calminha. Mãozinha leve. Tá? Agora eu vou fazer uns raminhos verdes. Eu acho que vou fazer só de um ladinho, né? Primeiro. Eu acho. Mas todo um lado. É. Deixa eu ver a frente. Daí que der tempo a tira segue depois. Deixa eu ver o lado. O papel está aí? Só para mim mostrar. Quer dizer? Só aqui, ó. Nós vamos fazer um raminho verde com as florzinhas mini. Essas florzinhas são bem fáceis de fazer e dão um efeito bem bonito. Eu vou usar um verde. Eu ia usar um musgo, mas o nosso musgo está em falta. Então, eu vou usar esse aqui. Verde oliva. Que é quase parecido. É só um pouquinho mais forte que o nosso verde musgo. Mas eu vou fazer ele aguadinho. Então, não tem problema. A leite está concentrada ali. Estou vendo todo mundo. Oi, Gil. Oi, Gil. Eu não enxergo muito. Oi. Pega ali as patas. Achei de tinta. Cuidado. Tá? Vamos fazer aqui um raminho, então. Tá? Vamos fazer um raminho assim. E desse raminho, eu vou puxar alguns galhinhos. Pra fazer as florzinhas. O que que tá rindo, Loli? O que que a leite fez que eu não vi, Loli? Não sei, Loli. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo? Ainda não. Mas para. Com certeza. Até o fim da live. Aguarde. Tá. Deixa eu só dar uma secadinha. Agora vou usar o pincel redondo número 2. Aqui aí tá prontando com a tinta. Sim. Eu achei que ia botar a mão ali. Quase. Com o pincelzinho redondo, eu vou fazer, ó, só uma, uma encostadinha, disforme, não precisa ser redondinha. Essa florzinha é bonitinha. Às vezes, o que você olha parece uma coisa difícil e não é. Vou fazer mais. Um rabisco. Mais uma aqui. Vou fazer mais. Eu gosto de flores. Só uma sujeirinha. Lembram do nosso papel? Referência. Vou secar e agora com o pincel de sombra. Outra coisa que as pessoas falam é que a gente tem que ter muito material e que gasta muito em material. Não precisa. Eu sempre falo. A gente pode fazer com pouco material coisas muito bonitas. Então, com o nosso pincel de sombra, que eu só tenho um. Não tenho mais nenhumzinho. A leite me faz usar só um do mesmo tamanho sempre. Então, eu aprendi, né? A escassez faz as pessoas ficarem boas em algumas coisas. E o como vale a pena? Tudo pro nosso bem. Então, eu nem gosto do pincel pequenininho de sombra. Eu não consigo o mesmo efeito que eu consigo com o pincel esse que eu amo, o número 14. E de preferência é bem usado, porque ele já pega bem o seu jeito. Então, agora, só uma sombrinha aqui na parte de baixo. Ela nem disse que eu devo pincel novo ontem pra ela. Já, já, vai chegar a caixa lá. Você preparem, porque vai chegar um monte de extensão. Tomara que chegue de manhã, que eu vou estar sozinha. Sempre chega de tarde. Não, mas eu acho que dessa vez vai chegar de manhã. Eu tô com uma sensação. Fiz uma sombrinha, uma meia-lua, só embaixo. Certa. Agora, eu vou fazer só mais uma... Uma encostadinha do pincel. Ali no meinho. Apesar que hoje já avisaram que temos em falta. É. Por isso que é sempre bom a gente não depender disso. Pra pintar. De pincéis e de nada. Usar os que a gente tem. Tá? Agora, eu fiz ali a sombrinha. Fica tipo uma mini rosinha, ó. E agora, eu vou fazer umas folhas com o meu pincel novo. Que eu ganhei ontem da minha amiguíssima Lete, querida. Aviso sim, Sarlete. Bom, mas só pensando bem, se ela me deu o pincel ontem e não chegou o pincel nenhum, ela devia estar com esse pincel guardado há muitos meses. E eu ali sofrendo com o pincel velho. Ó, eu vou só puxar o galinho da florzinha menor. E agora, eu vou fazer as folhas. Oi, Dani Vargas. Oi, Dani Vargas. Quantos anos? Quantos anos? Encosta. Vou levantar aqui, que fica mais fácil. Encosta. Tá aparecendo ali no Instagram também? Tá. 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 Lembram do papel? Os papéis sempre nos dão ótimas ideias. Então, você pode reproduzir o que tem no seu papel ou usar as cores que tem ali, que fica bem bom. Agora, eu vou dar uma misturadinha. Me empresta espátula. Tá suja. Eu vou misturar um pouquinho do pincel aqui no rosa antigo, no chifão. Porque o pincel é muito vivo. Então, eu vou dar uma suavizada nele com o outro rosa. E eu vou sombrear essa parte de baixo da caixa. E eu vou sombrear a parte de cima da nossa listra e vou sombrear aqui também. Tira o excesso de água no papel, encosta a pontinha na tinta, espalha, espalha. Dá mais uma encostadinha. Agora, eu vou fazer aqui em cima. Depois, eu vou fazer na listra também. Tira o excesso, põe a pontinha. Só essa marca que ficou aqui não é de tinta, é de água. Nossa gatinha está assistindo a aula do lado do fogão ali. Para a nossa listrinha não ficar aqui sumidinha, eu só vou dar uma sombreadinha nela também. Tira o excesso, põe a pontinha. Ó, de novo, apoia o braço. Tá acabando a tinta? Só dá uma... Tá certo? Deixa eu secar. Então, essa parte eu vou deixar assim e vamos para a tampa. Para nós não ficar aqui muito tempo fazendo a mesma coisa, para vocês não cansarem. Vou botar ela aqui e vamos para a tampa. Eu vou primeiro sombrear o papel. Esse aqui. Esse aqui eu não vou precisar sombrear, porque vai o arabesco, pega bem aqui na bordinha do papel pequeno. Então, eu não vou sombrear esse, eu vou reservar ali. Eu vou usar o pincel. Eu acho que o rosa fica muito vivo. Então, eu acho que acabou. Eu vou pegar o pincel seco, tiro o excesso. Como o papel é bem delicadinho, limpa bem o seu pituar com a tinta. Olhem como ele é antes, para vocês verem como ele vai ficar depois. De fora para dentro, sempre. É uma sujadinha. Olha o lado com a sombra e o lado sem. Se você põe sem, essa parte aqui se perde na cor da caixa e quase não aparece. Então, a gente faz a sombrinha mais nos cantinhos. Eu gosto de dar uma relçada. Olha o lado com a sombra. Boa noite. Boa noite. A dona Tere, é? Eu vou usar ele um pouquinho aqui também. Que é um marrom escuro. Com rosa fica lindo. Parece que está um queimadinho. Algo assim. Fica bem bacana. A lente está quietinha porque ela está ali terminando de retocar o nosso arabesco. Tá? Certo? Vamos olhar de novo. Então, como aqui eu usei os tons de marrom, aqui eu vou fazer a sombra, como eu fiz na parte de baixo da caixa, com aquele rosa que eu misturei. Os dois tons de rosa. Vou fazer sombra em tudo, aqui e depois aqui também. Deixa eu só tirar esse marrom de perto. Limpa bem o pincel, tira o excesso, pega a tinta, espalha, espalha, encosta. Pode ir colocando a tinta assim. Depois você dá uma passada para suavizar. Para não perder tempo, eu giro, faço desse outro lado, daí eu seco os dois juntos. Dá um papelzinho, toalha. O papelzinho, toalha, não pode estar encharcado. Porque quando você coloca o pincel chanfrado ali para tirar o excesso de água, ele não absorve nada. E daí fica muito molhado. Não se apavore. Ó. Ai, achei que ficou forte. Não tem problema. Molha o pincel na água, passa ali e passa de novo. Ele vai suavizando. O bom de pintar é que tudo tem solução. Você não pode secar com o erro ali que você não gostou. Então, sempre olha antes de secar. Tá bom? Gostou? Pode secar. Se você não consegue arrumar na hora com o pincel, você pega um pano úmido e limpa. Por isso que eu digo que na pintura não tem como ficar feio. É só você ter calma na hora de decidir as coisas. Seca, não seca, tira, não tira. Sempre com um paninho bem limpinho, você tira bem fácil o erro. Nós gostamos de diversificar. Não gostamos de pintar sempre a mesma coisa. Eu acho que é interessante ter peças de todos os tipos. Pronto. Seca. 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 Agora, eu vou fazer aqui na tampa também, do lado de fora. Tá quase aí? Uhum. Se eu deixar, a leite fica até meia-noite ali retocando. Só recarrega quando você sente que o pincel ainda tem água. Pontinha, espalha, espalha, encosta. Tira o excesso, pontinha. Pronto. Vou secar. Vou tirar essa manta. Tá me dando um calor. Eu vou deixar a tampinha aqui do lado. E agora, eu vou pegar isso aqui. Eu centralizo. Mais ou menos. Tem outra régua, que essa aqui eu não enxergo. Os números. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8. Depois que eu acho o lugar certinho onde eu vou colar, eu coloco a régua em cima do papel pra segurar ele, porque ele é um papel fininho, molinho. Tem a outra lapiseira ali. Tem a outra lapiseira ali? Que essa aqui tá entrando. Ou me dá um... Pega um grafite novo ali. aqui, ó, tá aqui a outra lapiseira gêmea. A régua eu uso só pra apoiar, pra segurar o papel no lugar. Vai girando. Vai girando. Marquei bem ali o quadradinho. Agora eu vou pegar a cola branca. A gente usa cascores ou tem um paninho seco ali. E limpa. Eu vou usar cola branca pura, porque ela tá bem... Não tá grossa, tá boa. Passa bem ali no... Até o risquinho. As vezes o papel do scrap absorve um pouquinho da cola, daí você dá uma repassadinha. pequenininha assim, é ruim de segurar. Acerta bem aqui embaixo. Não larga o papel todo de uma vez. Segura. E daí vai soltando aos poucos. E com o paninho limpo e seco. E você limpa ali. Vamos testar a borracha nova. Tem um rosinha chá aí? Aqui. Tinha dado um pinguinho de água ali no meu papel. Eu vou só passar uma tintinha porque ficou aparecendo um branquinho. Quando eu passei o pano... Saiu. Fica como uma moldurinha para o nosso papel. O ideal quando se trabalha com papel é não ter nada de água por perto, né? Mas... Como nós estamos aqui assim fazendo rapidinho. Agora, eu vou colar o nosso papel aqui. Também vou marcar. Um e meio. Um e meio. Um e meio. Um e meio. Com o tempo, você olhando, às vezes, já dá bem certinho. Eu vou marcar só aqui nas duas pontinhas. E aqui eu vou fazer bem de leve. Pode até deixar entrar um pouquinho pra dentro do papel ali, pra não ficar aparecendo. Mas você ainda pode, depois, pra dar o acabamento, você pode botar aqui uma pérolazinha, mil coisas. Deixa eu passar aqui. Cola branca. Os papéis rosas são lindos. Tem um monte de opção de papel de scrap pra menina. Pra menino também tem, mas, assim, esse estilo de caixa vende mais pra menina. Os de menino, a gente vende mais os kits de bebê. Que a gente usa os papéis poá, listradinho. Mas, pra menina, tem muita opção de coisas pra fazer. Elas podem guardar lacinhos. Como o papel de scrap é mais grossinho, acho que pode caprichar na cola. Porque ele não vai ter problema de ficar enrugadinho. Já o papel de decoupagem, se você passar um pouco mais de cola, ele pode fazer bolha. Ou... Ou dar uma enrugadinha. Mas esse aqui, não. Quer ver mais pra cá? Queria ter enxergo. A Leti não quer falar com vocês hoje. Primeiro, dá uma apertadinha com o pano. Essa aqui é uma dobradeira. Que se usa no scrap e a gente usa pra... Entre outras coisas. Pra fixar bem o papel na nossa caixa. Agora, nós vamos colar o nosso mini papelzinho ali. Com a bonequinha. Nesse tipo de caixa, se você quiser. Também, se a mãe preferir ou a pessoa que vai dar de presente, você pode colocar o nome. Fica bem bonitinha também. Três vírgula nove. Três vírgula nove. Três vírgula oito. Um pouquinho mais pra cá. Quatro. Três vírgula um. Três vírgula um. Tem que ir ajustando. Vou marcar aqui de novo. Quem matou a aula hoje, não pensem que nós não notamos. Tem uma delas que estava ali antes. A Sil. Ah, quem matou a aula de tarde. É, eu acho até que as pessoas estavam juntas. E aí, eu acho que nós não vamos comprobar. E aí, eu acho que nós estamos com a aula de tarde. Então, eu acho que nós vamos ver aqui. E aí, eu acho que nós vamos ver. o MDF é sempre um pouquinho mais trabalhoso que o gesso geralmente, né? claro, algumas peças o gesso também é bem trabalhosinho a verdade sempre aparece isso que é o ótimo em breve eu vou descobrir e aquela outra pessoa que estava com a senhora ela não sabe mentir, né? tem mais essa pego ela amanhã tá, bem passadinho paninho seco e limpo deu uma machucadinha me empresta? vou fazer uma sombrinha aí também eu vou fazer só uma sombrinha aqui nas pontinhas primeiro eu vou fazer não saíram em outro lugar então eu vou usar o pink agora porque eu vou fazer um bem suave um esfinho maçadinho aqui nas pontas e depois pra suavizar esse pink eu ainda vou usar um pouquinho do How Ambrick pincel seco tira o excesso só pra vocês verem como já dá diferença fazendo a sombrinha também só vou dar uma secadinha só vou dar uma secadinha tá com frio? não não tá com frio? não 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 e vou pegar aquele pincel que já estava sujo de Hauambert. E agora vou dar uma bem leve nas pontas. Só mais uma sujadinha. E agora vamos colar o arabesco. Pode pôr aí. Eu vou usar a colinha rápida. Eu ia usar o pincel novo pra esfregar a cola, ela viu. Com um palitinho de churrasco eu coloquei a cola aqui na tampa. Pra evitar que a cola escorra e acabe estragando o nosso trabalho. Acho que é do frio que a cola tá grossa. Só um pinguinho já resolve o nosso bem aqui nas pontinhas. Sempre a leite que faz essa parte porque eu tenho... Tá bom? Tá? Aqui? Aqui mesmo. Aqui. Só segura um pouquinho. Essa cola instantânea já gruda. Gostaram? Vamos ver como é que vai ficar. Nós vamos fazer mais alguns detalhes. Fiquem nos acompanhando que daí vocês podem ver essa caixa pronta. Mas a parte da pintura vai ser essa. Então, depois são os acessórios que a gente pode colocar brilho, pérolazinha aqui, botar uma pérola aqui. Daí a gente vai incrementar a caixinha com os acessórios que é o que deixa a peça bem bonita. Tá? Essas florzinhas aqui são fáceis de fazer. Testem, treinem e depois nos mostrem. Erguem um pouquinho ali pra nós se despedir. Gostaram, meninas? Nós queremos que vocês nos deem retorno. A gente quer saber o que vocês acharam. Se gostaram, se querem fazer. Tudo isso nos interessa. Por isso que nós estamos aqui hoje com vocês. No frio, não esqueçam. Então, se vocês quiserem compartilhar pra mais pessoas poderem ver o nosso trabalho e divulgar o artesanato, nós vamos ficar felizes. E se quiserem também tem a nossa página no YouTube. Lá tem todos os nossos vídeos com várias técnicas. Então, se vocês quiserem lá dar uma olhada, tem o link que está na bio do nosso Instagram. E tem também a nossa página do Facebook e do Instagram que vocês podem nos acompanhar e ver o que nós estamos fazendo. Assim que a gente terminar, a gente posta lá pra vocês verem o resultado final. Então, vamos usar e abusar dos papéis de scrap. Eles são lindos e usar também os de decoupagem. Porque eles são muito úteis e é bem barato, vale a pena usar. Garanto que vocês têm um monte guardado. Então, dá pra fazer em peças de cozinha, farmacinha, porque os papéis de scrap geralmente vêm com figuras muito grandes. E, às vezes, se você quer usar numa caixinha menor, você não consegue. Então, recorte-os de decoupagem e use-os de scrap como acessório. Tá bom, meninas? E meninos, se tiver algum hoje, obrigado pela presença de todas. Essa semana passou rápido, tem passado o tempo voando. Vamos aproveitar pra nos fazermos coisas lindas, pra nós vender bastante e pra nós poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. tá bom? Muito obrigado pela presença. Esperamos vocês na próxima semana, terça-feira. Vou falar de novo. Quem pinta MDF pode pintar gesso, deve, porque isso ajuda muito nas nossas vendas. Diversificar. Essa é a palavra. E não se amedrontar e ficar esperando que as coisas não aconteçam e continuar ali parado, esperando. vamos nos movimentar que o universo conspira a nosso favor. Muito obrigada, tchau, até semana que vem, terça-feira, estamos aí. Qualquer coisa, é só nos chamar que também a gente responde qualquer dúvida. Se chegar aos pincéis, eu te aviso, Loli. Tchau. Tchau.